Vamos conhecer agora mais uma história de um outro apaixonado pelo nosso cavalo. Ele viajou 600 quilômetros para conhecer a sede da ABCCMM e acabou realizando um outro sonho. Ele viajou de São Paulo para a capital mineira, conversou com os funcionários da ABCCMM, ganhou notoriedade pela paixão que tem pelo manga larga marchador. Nilson Inácio Pereira é o nome da grata surpresa que encontramos na sede da Associação em Belo Horizonte. Desde sempre a minha paixão por cavalos, por manga larga, sempre foi incrível, né? Eu acho que eu não nasci num berço, acho que eu nasci em cima de uma cela, né? E com o passar do tempo, a adolescência foi crescendo e essa paixão foi só aumentando. Então resolvi vir para Minas depois de vários contratempos que eu tive até com a saúde e falei, eu não posso deixar de vir aqui conhecer o pessoal, essa galera incrível. Após sofrer um acidente de trabalho, Nilson ficou cadeirante. A readaptação com a nova vida começou na relação com os cavalos. Você ficou cadeirante e achou no cavalo uma nova maneira de se inspirar e de continuar vivendo, né? Foi isso? Exatamente, exatamente. Quando eu estou próximo de uma paixão, parece que o coração vai na boca. É maravilhoso, eu acho que a coisa mais linda que existe nesse mundo é o cavalo. E não é que durante o tempo que o Nilson passou por Belo Horizonte, ele conseguiu realizar um outro sonho? Cheguei aqui de surpresa, acho que ninguém me esperava aqui. Aí naquele momento o pessoal até tentou fazer alguma coisa, só que assim, aqui é uma associação, ninguém tem cavalos aqui. Aí naquele momento eu falei, eu tive uma ideia, eu vou ligar para o Daniel, que eu já tenho contato dele há algum tempo. E aí eu liguei para ele, ele falou, olha, vai até o Aras do Gleison, né? Que é um hotel para cavalos. Naquele momento eu falei, tchau, estou indo, fui, partiu, Aras, né? Chegando lá, o Gleison estava me esperando, ele já selou o cavalo, já montou, estava até um pouco tarde já. O momento foi registrado com algumas fotos. Coisa mais linda do mundo, o cavalo é perfeito. E o Nilson não quer saber só de montar a cavalo, não. Ele tem um site para criadores e usuários da raça na internet. Eu adquiri o domínio mangalargamarchador.com.br E naquele momento eu vi que foi uma providência divina, uma providência de Deus. Adquiri o domínio e já comecei a analisar a pesquisa de mercado com grandes e pequenos criadores. Permite que o dono do cavalo anuncie de graça no site, é isso? Exatamente. Todos os criadores e animais registrados podem comercializar de forma gratuita cobertura, embrião, óvulo, qualquer coisa do site potro, potro, enfim, coberturas em geral. Tudo isso de forma gratuita. E quando a entrevista já tinha terminado, o presidente da ABCCMM, Daniel Borja, apareceu para falar com a gente sobre o Nilson. Prazer de receber o Nilson aqui e ter a oportunidade dele conhecer mais do nosso cavalo. conhecer mais da nossa raça, ele teve a oportunidade de montar no nosso cavalo também, que foi uma grande alegria que ele teve, que ele me, batendo papo comigo, a gente teve a oportunidade de ver. E eu fico feliz, né, de mais uma pessoa, mais um amante do mangalargamarchador, curtindo a nossa raça. Fala alguma coisa pra ele aí agora, então. E aí, meu amigo? Gostou do mangalargamarchador? Tá aprovado? Tá aprovadíssimo! É apaixonante! Fechou, meu amigo! Obrigado! Obrigado!